Tsukuna é uma das maiores icógnitas do mangá de Jutsukais. Mesmo com mais de 238 capítulos, ainda fica a grande questão sobre qual seria seu grande objetivo. Ele mesmo se colocou contra a parede para derrotar todos os feiticeiros, enquanto o plano do Kenjako fosse se estendendo, isso de vontade própria. Pelo que dá a entender, lutou até mesmo contra Satoru Gojou, que não era o jogador do jogo do abate, pela vontade do Kenjako, apenas para inutilizar o professor. Ao longo de todo o mangá, vimos ele apenas analisando seu plano, ganhando ainda mais cores e camadas. Sobre a cada passo do Megumi, um sorriso ou uma característica do personagem que nos chamava a atenção, para mostrar que ele estava bolando alguma coisa contra o Fushiguro. E como vemos no capítulo 212, foi dito e feito. Tsukuna tomou o corpo do Megumi, esperou o momento certo para isso, quando sua mente estivesse totalmente abalada, e matou o corpo de Tsumiki e Gojou pelas mãos do garoto, para que ele não voltasse mais. Mas tudo isso para que objetivo? Qual a pretensão do maior feiticeiro de todos os tempos? Até então, nesse aspecto. O que o Tsukuna ainda quer do mundo humano? Talvez, Gege Kutami já tenha nos revelado seu grande objetivo, e isso pode gerar um caos ainda maior para o mangá. E ô Geekis, aqui é o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá Chujutsu Kaisen. Antes de falarmos sobre o tema do vídeo, fica a dica para vocês lerem que haja luz. A Light Novel do Geek Brasil já tem mais de 34 mil leituras no Tapas, com mais de 85 capítulos totalmente gratuitos. E fiquem ligados que vem mais novidade por aí do universo de que haja luz. Agora, vamos embora, entender qual é o objetivo do Tsukuna em Jujutsu Kaisen. Tsukuna é um personagem bem complexo e profundo. É bem maluco pensar que ele foi nos apresentado questionando onde estavam as crianças e as mulheres para trazê-los para devorar. Isso é um aspecto muito macabro sobre o personagem. O autor deixa claro seu ponto e sua perspectiva para o Tsukuna. Ele não seria alguém do Pain. Ele é alguém terrivelmente mau. Não precisa ter mais do que dois balões de apresentação para entendermos que o Tsukuna tem esse aspecto animalesco sobre ele. Mas, ao longo do mangá, Geek vai nos mostrando algumas camadas que vão nos proporcionando mais visões sobre o Rei das Maldições. Alguém que tinha a característica de ser mau apenas por ser mau, vai ganhando pontos de que tudo que ele fez é algo planejado, calculado e esperado. Com seus aspectos sobre as lendas, ele decide se tornar alguém que vai muito além da compreensão de alguns personagens ou até mesmo dos fãs. Tsukuna é colocada para nós como uma força da natureza também. Uma enchente não pede licença para inundar as ruas. Um furacão não avisa quando está passando. Um tsunami não pede desculpas depois pelo seu estrago. É bem interessante ver que esse paralelo é o mesmo usado por Geek para se referir ao Tsukuna. Mas repare bem a evolução do personagem. Ele sai de alguém que é apresentado para nós quase como um animal que age pelo instinto e passa a ser colocado como alguém que age como uma força da natureza. São aspectos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. O animal, ele age e reage pelo instinto, fazendo o que quer. Essa é a forma como ele foi inserido em seu ambiente. Agora, a força da natureza age porque ela pode agir assim. Não é um instinto. É simplesmente porque ela é assim, porque pode agir dessa forma. Isso muda muito aspectos na relação do Tsukuna com a forma do que pensávamos sobre o personagem. É pelo rei das maldições ser o mais forte que ele acha que pode fazer o que quiser. Como ele mesmo fala no capítulo 238, quem achar ruim, que venha ali parar. É como o ser humano tem tentado criar radares para tentar prever tsunamis, criar sistemas cada vez mais refinados de previsão do tempo ou criar barragens para prender a água tentando evitar inundações. A força da natureza faz o que quer. Se os seres humanos querem impedi-la, nós que devemos tentar pará-la. Mas então, nós temos o aspecto do reconhecido Tsukuna. Aquele rei que olha para seus adversários afugentados com um olhar de admiração, de reconhecimento. Como pode alguém que carrega a fissura de uma força da natureza reconhecer seus adversários derrotados? A gente vê essa característica de forma bem confusa, entre aspas, em sua luta contra o Jogô. Ele encontra a maldição pela primeira vez pedindo para que ela se curve, que é para que consiga realmente curvar a sua cabeça. E ao longo da sua batalha, vemos o personagem sorrindo, se divertindo com todo o combate contra a maldição. No final, Tsukuna lhe diz que, de todos os feiticeiros e maldições que ele havia lutado na Era Rei An, ele havia se divertido da mesma forma com o Jogô, colocando o personagem no mesmo patamar que as lendas. Ele mesmo fala para o Jogô para se orgulhar. Mesmo tendo seu espírito quebrado por Satoru Gojô, a maldição deveria se orgulhar porque ele era forte. No caso do Gojô, é o estado mais complexo entre eles. Tsukuna apanhou a luta inteira devido à adaptação de uma horaga, para no final sair como vencedor. Mas o resultado ocorreu e Satoru se diz até mesmo alguém incapaz de vencê-lo. Talvez mesmo sem as 10 sombras. Porém, o reconhecimento do Tsukuna estava pelo fato dele nunca mais esquecer o nome de Satoru Gojô. E em dois capítulos seguidos, o 237 e o 238, após a derrota do professor, o Tsukuna menciona o nome dele para Kashimo. O que mostra realmente que Satoru fez uma diferença na vida dele, lhe reconhecendo como adversário mais forte que já enfrentou. Mostrando que a complexidade sobre si é muito mais intensa do que a gente acreditava que fosse. E na luta do Kashimo, toda essa complexidade vem à tona de uma forma muito maior e intensa. Por mais que a batalha só tenha durado dois capítulos, a gente percebe pelas falas do rei que alguns questionamentos lhe trouxeram para essa era. Se ele estava satisfeito com isso, por que chegou ao ponto de esculpir sua alma em um objeto amaldiçoado para atravessar as eras? Ou se havia nascido forte, ou se esculpiu para se tornar alguém poderoso ao longo dos anos da sua vida? Essas são questões importantes que me levaram a entender que não existia mais nada na era Heian que o Tsukuna poderia aprender ou evoluir. O que levou a acreditar que uma próxima era poderia ser a chave para seu divertimento. Por mais que os humanos possam se tornar entendiantes, de acordo ali com o Kashimo, para o Tsukuna o gosto dos humanos é efêmero, porém diversificado, o suficiente para saborear com calma para passar o tempo até chegar a hora da sua morte. Porém, o que mais chama a atenção é sua aliança com Kenjaku. O que uma força da natureza poderia querer se aliando com um cientista, com um pesquisador? Essa é uma questão que até mesmo fez uma mansão na cabeça de Satoru Gojou no capítulo 221. O professor já imaginava que os dois pudessem ter algum tipo de ligação, mas achou estranho que o Tsukuna fosse tão próximo do Kenjaku e até mesmo lamentou por cima dessa descoberta. O que leva ao aspecto que fez com Kenjaku e esse mistério envolvendo os dois? O primeiro é o questionamento do Kashimo sobre por que Tsukuna decidiu se tornar um objeto amaldiçoado. Como o Kashimo mesmo questionou, por que chegou ao ponto de esculpir sua alma em um objeto amaldiçoado para atravessar as eras? Será que o Tsukuna viu que não teria mais para onde evoluir na Era Reiã e decidiu viajar no tempo para buscar desafios melhores? O que nos leva ao segundo ponto sobre sua aproximação e aliança com Kenjaku. Como questionei, o que leva alguém a querer fazer uma aliança com outra pessoa que só quer ver os seres humanos evoluírem? São aspectos diferentes, são ideias diferentes, mas de algum modo eles encontraram um alinhamento específico. É intrigante pensar nessa visão dos dois personagens. Tsukuna é alguém que faz o que quer, enquanto Kenjaku faz o que quer em busca da evolução humana e conseguir ver o próximo estágio dos seres humanos. Mas por que ambos se aliaram? O que o Tsukuna ganharia fazendo uma aliança com Kenjaku? Essa questão é tão intrigante que o próprio Tsukuna viu a transformação em um objeto apenas uma vez, executou a técnica e se tornou imortal com apenas uma tentativa. É claro, imortal enquanto objeto amaldiçoado. O que nenhum feiticeiro foi capaz de fazer, já que todos ficaram amarrados ao Kenjaku para participar do jogo do abate, menos o Tsukuna, porque ninguém sabia como se transformar em um objeto amaldiçoado. Ele fez um trato com o Kenjaku, mas não confiou nele 100% ao ponto de dar a confiabilidade total sobre o seu futuro. Então, pra mim, fica evidente que a forma como o Tsukuna aceitou se tornar um objeto amaldiçoado é pelo fato de como poderia aprender ainda mais com os humanos de uma era futura. O foco do Tsukuna é se divertir em suas batalhas. Se divertir quer dizer que ele quer aprender algo novo ou ser forçado a evoluir. O Kenjaku deve ter lhe prometido esse ponto. A fala dele no capítulo 136 parece refletir exatamente isso. Está ouvindo o Tsukuna? Está começando de novo. O mundo reiã. A era de ouro das maldições. Pra mim, parece ter uma mensagem um pouco clara de que o Kenjaku lhe prometeu que traria de volta a era de ouro das maldições. E como estamos vendo no mangá, tudo se encaminha para isso. Ao analisarmos todo o contexto das lutas e batalhas que ocorreram até agora, que Jaku havia prometido isso ao Tsukuna. E o rei das maldições estava aproveitando agora os desafios que teriam que superar como uma grande empolgação. Em toda sua vida, mesmo sendo desafiado ao ponto de sempre evoluído, Tsukuna nunca esteve tão perto da morte como foi contra Satoru Gojou. Fica todo o questionamento se ele aprenderia a se adaptar ao infinito ou não, com uma horaga ou sem uma horaga, mas isso é treta para o Gengenha Kutami responder, já que foi ele que colocou essa possibilidade na história. Porém, o ponto mais importante aqui é que a luta dele contra o Gojou levou Tsukuna a evoluir, se tornar alguém mais forte do que era antes de começar o combate, conseguindo o poder de cortar o espaço. E esse, para mim, é um dos pontos que fez ele pular as eras em direção ao futuro, encontrar feiticeiros que pudessem lutar contra ele, na qual pudesse evoluir. Satoru Gojou lhe levou ao máximo, ao ponto de até mesmo o narrador dizer que, pela primeira vez em mil anos, o rei das maldições, e ao menos o Kuna sentiu o nervosismo. Contra o Kashimo, ele foi obrigado a liberar sua forma completa e lidar com cortes na qual o personagem não teria velocidade para escapar. O Sukuna evoluiu e evoluiu. Mas a vinda do personagem não foi apenas para lutar contra os humanos, ou maldições no futuro. Isso dá até mesmo para questionar. Ele havia lutado contra os maiores feiticeiros do clã Fujiwara, colocando esse clã na palma da sua mão. Lutou contra o clã Abe, derrotou o anjo e os remanescentes do clã Fujiwara, podendo até mesmo ter derrotado o antigo portador dos Seis Olhos e o Ilimitado. O rei sabia que os humanos eram cerceados e é por isso que fez um trato com o Kenjaku. O objetivo do Sukuna não era apenas lutar contra os humanos dessa era. O objetivo do rei é lutar contra a próxima evolução do Kenjaku, a fusão dos não-xamãs com Tengen. No capítulo 202, Kenjaku revelou ao Choso seu objetivo, que era fazer com que todos os humanos não-xamãs no Japão se tornassem um com Tengen. A possibilidade que Kenjaku fala para o próximo estágio da humanidade é o que possa ser uma criatura com uma energia amaldiçoada equivalente a um milhão de pessoas, podendo até mesmo extrair algo como o Uzumaki faz. Essa é a única coisa que o Kenjaku quer como objetivo, criar esse ser e saber como ele irá se parecer. A sua empolgação é tão grande que ele se sente como uma criança segurando um lápis em frente a uma folha em branco. Choso até mesmo questiona o porquê dele querer fazer isso, e Kenjaku responde que é só porque ele acha interessante. Mesmo que ele chegue a um monstro horripilante, se o acumulado da energia amaldiçoada de um milhão de pessoas for apenas um Tengu, ele apenas daria risada. Ou seja, é claro que a promessa do Kenjaku não seria apenas para que o Sukuna lute contra humanos de uma nova era, mas para que lutasse com a soma do resultado de uma criatura com uma energia amaldiçoada com mais de um milhão de pessoas. Isso seria algo que, vendo o que entendemos do Sukuna, poderia levá-lo a viajar eras afora. É claro, o sabor dos humanos também. Mas isso ele já alcançaria na Era Reia. Como ele falou, se algo parecer divertido, o rei aceitará o desafio imediatamente. E acredito que foi isso que fez o Sukuna e o Kenjaku se aliarem. E o mais importante que a gente não pode esquecer é que o Sukuna é fissurado no gosto das coisas. Como ele mesmo falou, o gosto dos humanos é diversificado. O suficiente para saborear com calma para passar o tempo até a hora que a morte chegue. Então, imagine o que ele seria capaz de fazer para ter acesso a essa nova evolução humana. Esse experimento do Kenjaku para lhe derrotar e sentir o gosto dessa criatura. Acho que para alguém tão mesquinho como Sukuna, ter o objetivo de querer saber o sabor da criatura que o Kenjaku tanto quer forçar a sua evolução é o mínimo que se espera do rei. E é bem interessante ver como coisas que parecem, entre aspas, muito pequenas sejam o objetivo de Kenjaku e Sukuna. Kenjaku quer forçar a humanidade a uma próxima evolução. Ele não quer dominar o mundo. Ele não quer se tornar o rei desse mundo. Mas ele quer forçar a humanidade a chegar no próximo patamar. Enquanto o Sukuna apenas quer ou pode, né, querer saber o gosto que essa criatura, o gosto que a próxima evolução da humanidade irá ter. São realmente duas coisas pequenas, entre aspas, mas que farão um puta estrago no mundo humano. Isso seria a combinação de dois fatores que tanto o Sukuna quanto o Kenjaku querem. O rei das maldições quer continuar a evoluir e saber o gosto da criatura e a mãe do Itadori quer forçar a evolução da humanidade. Se o monstro vencer o Sukuna, a criação do Kenjaku será a grande evolução da humanidade. Se o rei das maldições vencer, Sukuna se tornará a grande evolução da humanidade e terá uma puta refeição. Nesse acordo, tanto ele quanto o Kenjaku terão ganhos, principalmente a mãe do Itadori que chegará ao seu objetivo de um jeito ou de outro. a mãe do Itadori quer forçar a humanidade. A mãe do Itadori quer forçar a humanidade. A mãe do Itadori quer forçar a humanidade. Obrigado.